Mary Striep é uma atriz muito bem-sucedida que faz questão de estar sempre bem vestida em qualquer que seja a ocasião. A estrela já foi vista nas ruas usando, por exemplo, uma elegante bolsa modelo Estúdio da marca Ferragamo, item feito em couro de bezerro e fecho de metal dourado que custa R$ 14.600. Outra bolsa que Mary Striep possui é uma Dolce Cabana Embroido Hat Sicily feita de couro napa com bordados florais que custa R$ 18.000. Por ser uma grande apoiadora do ex-presidente Barack Obama e ter uma admiração por sua esposa Michelle, a atriz também já foi vista usando bolsas caricatas com o rosto dos dois estampados. Quando se trata de eventos internacionais e red carpet, a loira sempre comparece usando belíssimos looks e acessórios únicos. Mas se engana quem pensa que a estrela faz questão de comprar roupas de grifes caríssimas, como suas colegas de Hollywood. Na verdade, ela já chegou a dizer que roupas caras são desperdícios de dinheiro e que preferem investir em boas joias.